Fox Filme do Brasil com orgulho apresenta uma versão brasileira de IC São Paulo Marlon Brando e Il Brunner em Mori Turi e a participação de Trevor Howard Marlon Brando Morituri, te salutant. Os que vão morrer, te saudam. Saudação dos gladiadores romanos a César. Japão, 1942. Consular do Alemão, Tóquio. Não, não é o senso da traição, Almirante. Eu não sinto isso. Mas me disseram que iria comandar o nosso próximo fura-bloqueio. Já me imaginava na ponte, levando este navio do... do Japão até Bordeaux. Sabe onde me imagino? Em breve, em casa, na cama com minha esposa. Tenho uma esposa, por todos. Não, senhor. Talvez aqui em Tóquio nem precise. Senhor Cruz, esta carga... Santo Deus, como precisamos desta carga? E o capitão Miller é um homem de tanta experiência. Olha, amanhã, minha experiência vai-me por aqui, num belo submarino japonês. Tenho de ensinar aos nossos amigos a tática de lobo que usamos para liquidar tantos navios aliados no Atlântico. É uma missão que não me entusiasma. Eu sou lhe grato pela maneira de explorar, Almirante. É a maneira pela qual nós, oficiais ou Almirantes, cumprimos ordens. A propósito, se tudo correr conforme o plano, nossos caminhos se cruzarão. Senhor, o capitão Miller quer ser recebido. E está impaciente. Manhã péssima. Ninguém está satisfeito. Mande o capitão Miller entrar. Almirante Wendel, na marinha mercante o comandante escolhe sua tripulação. O que está fazendo aqui? Que eu me dane se navego com isso. Dois assassinos, mais dois assaltos com armas mortíferas. Este ladrão de propriedade do governo. Outro declarado inimigo político. É um bom meio de devolver esses canalhas para a Alemanha e o capitão que merecem. Desculpe, eu não posso aceitá-los. Mas são apenas um punhado, capitão. Não quero um punhado de moscas na minha sopa. Nós lhe demos todos os homens disponíveis que tínhamos. E devo lembrar-lhe, capitão, que não tem condições de recusar. Senhor Cruz, quer deixar-nos a sós? Fique aí mesmo, Cruz. O Almirante Wendel vai dizer que o meu último navio foi torpedeado no Oceano Índico. Ora, isso é sabido. Não foi burra. Mas na hora do ataque, eu estava encharcado de rum. O capitão Miller declarou que esteve três dias na ponte com um queixo infeccionado. Foi lancetado. Administraram-lhe drogas. Nenhum alívio. Então o capitão tentou a bebida. Parece que isso lhe produziu certo alívio. O torpedo não sabia que eu tinha bebido. Não pudemos entrevistar o torpedo. Dê-se por satisfeito com o Almirante Wendel mantendo sua confiança em você. Crê-me, Miller, aceite o navio. Vai evitar uma série de consequências. Posso enfrentar qualquer consequência. Não me referi a você. Mas há uma tendência para se acreditar que certos comportamentos dominam uma família. Meu filho... Está de serviço na área do Mar do Norte, não está? Meu filho é um esplêndido oficial. Um dos melhores. Não ousariam? Sim, Sr. Miller. Já ousaram. A carga, Sr. Crane, talvez seja, na atualidade, o artigo mais importante do mundo. Agora deve estar querendo mais um pouco de chá. Não, não. Obrigado. A carga, Sr. Crane, é borracha. Borracha? Um navio chamado Ingo deixará Tóquio levando sete mil toneladas de borracha virgem. Sete mil toneladas de borracha, Sr. Crane, manterão todo o exército alemão sobre rodas. Pelo menos por três meses. Esta música incomoda? Não. Quer ouvir o segundo movimento? Não. Eu me alegro que admiro o meu quadro. Eu comprei esse Kirchner em... em Zürich. Paguei muito por ele, mas não pude resistir. Veio de Zürich, Sr. Crane. É? Minha família vive lá. Sr. Crane, o senhor não tem família. É um alemão, Herr Schroeder. Tem vivido em um domínio ingles aqui na Índia... com um falso passaporte suíço nos últimos três anos. Era oficial da reserva em um batalhão de engenharia de demolição. Quando recebeu ordens para se apresentar para servir... deu as costas a seu país... e conseguiu sair da Alemanha com a maior parte dos seus fundos. Não estou surpreso por... por ter me descoberto só. Só por ter demorado tanto. Ora, não foi isso. Não tivemos necessidade de você até agora. O que nos espanta é que não oferecesse seus serviços aos aliados... e se enterrasse aqui. Eu me enterrei? Acho que tenho aqui tudo o que queria ter. Tenho meus livros, minha música... uma modesta coleção de artes... a visita de uma bela senhora... e o que mais eu valorizo? Meu sossego. E deixe-me... deixe-me poupar seu valioso tempo. Coronel Statter, eu não tenho intenção absolutamente... de explodir este navio. Nós não queremos que estoure este navio. É precisamente o que não queremos que faça. Nós queremos que salve este navio. Quer que o salve? Herr Schroeder, como sabe... os aliados estão em falta desesperada de borracha. Por mais que os alemães queiram a carga... nós a queremos mais e vamos capturá-la. Sei. Bem, e por que veio a mim? O furo a bloqueio alemão tem ordens... para afundar a aproximação do inimigo. Mas se o engenheiro, perito em demolições... a bordo do navio, desarmar todas as cargas de afundamento... quando quiser afundá-lo... o capitão terá a maior surpresa. Surpreso também ficará o engenheiro... se viver a esta idade madura. Claro, haverá meios para que esta aventura... não seja bem sucedida. E, ó, talvez uns mil. Mas se vingar os governos aliados... ficarão muitíssimo gratos. E se falhar? Os alemães o matam. Preferíamos um profissional, naturalmente... mas não existe nenhum qualificado perto de Tóquio... para ser chamado a tempo. Schreiber, se capturarmos sete mil toneladas de borracha... isso irá salvar milhares de vidas... e encurtar a guerra contra Hitler. Coronel Stater... olhem os aspectos... aspectos claramente suicidas do seu esquema. Eu não acredito que as guerras... sejam sinceramente a solução para os conflitos políticos. O que provam as guerras? Homens, mulheres e crianças são chacinados. E uma geração mais tarde... os amigos são inimigos... e os inimigos são amigos. E todo o ciclo estúpido torna a começar. Está claro que eu tenho grande admiração... e respeito por seu nobre esforço... e seu interesse em salvar milhares de vidas. Me desculpe... por eu estar interessado apenas em minha própria vida. É lamentável que seja cobiçado pela Gestapo, Schreiber. Pois me disseram que seus castigos para desertores... são ainda mais teatrais do que os nossos. Não, eles o detêm sob prisão domiciliar... até a guerra acabar... e depois eles são julgados... como fazem na Inglaterra. Eu estou certo. Percebe que é meu prisioneiro. Posso recambiá-lo para a Inglaterra... e jogá-lo de um avião da Raffin... para a queda sobre a Alemanha. Ao mesmo tempo, um valioso oficial inglês... detido pelos alemães... será jogado sobre a Inglaterra. A troca de reféns é tão velha... quanto a própria guerra. Talvez... a chantagem seja mais velha. Pensei que o Santo Império Britânico... usasse táticas mais modernas. Foram feitos os preparativos... para que embarque nesse navio em Tóquio. Mas mesmo que seja posto a bordo do navio... ele pode chegar... Exato. Ou você poderá não desarmar as cargas... e o navio será afundado. Em ambos os casos vai se afogar. Ou será salvo pelos alemães... ou pelos aliados. Neste caso, ainda poderemos usar você. Coronel Stater, o senhor é moralmente degenerado. No seu caso, não posso dizer... que sinta náuseas moralistas. Absolutamente. Não. Temo que o sucesso de sua missão... seja sua única esperança. Eu não podia ter pensado em um lugar mais óbvio... do que Calcutá como o lavatório de uma estação. O que esperava? Esperava qualquer coisa, um pouco mais sutil. Talvez preferisse um dos nossos bordéis locais. Isso pelo menos me daria a maior compensação... pelas inconveniências que vou ter. Isso acontecerá na viagem de volta. Se você voltar... Stater, você é um frio canalha. Nasci numa ilha fria. Aqui estão seus objetos pessoais. Um retrato de sua esposa e família... algum dinheiro alemão. Sua aliança de casado. Fósforos do seu bar favorito em Berlim. Mais ambiente, mais instruções e pequenas coisas. É, seu cão. Você não trouxe aí nenhum petisco típico alemão para mim? Sua insígnia. Mantenha sempre à vista. É um chefe padrão. Um alto membro da SS. É arrogante, grosseiro, brutal, convencido. O que não deve ser difícil para você. Talvez queira me ouvir cantar alguns inusbélicos. Não, não será necessário. Este é um mapa usado pelos navios mercantes alemães... nas primeiras 3 mil milhas ao largo de Tóquio. Nós estudamos o curso do seu navio. Se colocar este alfinete... a latitude 14 graus norte, longitude 175 leste... como vê, forma um círculo. Dependendo dos ventos e das correntes... o seu navio entrará nesta área... doze ou quatorze dias do Japão. E dentro dela... esperando por você... haverá unidades da Marinha Americana. E se por acaso... meu navio atrasar... Uma pergunta justa. Nossos amigos poderão esperar até o décimo sexto dia. Portanto, terá 48 horas completas de tolerância. Que bom. O nome de código desta área é Círculo-Kell. E para esta operação... você será conhecido como Kell. Kell. Kell, quantas cargas de afundamento há no navio... e onde elas estão colocadas? É a sua charada. Não espera que saibamos tudo. e onde elas estão colocadas? A tripulação pensa que é uma passagem de rotina pelo Mar da China. E é. Por ora, senhor, apenas o capitão, o senhor e eu sabemos o nosso destino. E ali estão algumas das razões. Estão acolhendo o maruxo? Está acolhendo o maruxo? Sim, senhor. Eu gosto de acolhendo. Há uma superstição quanto acolhendo o navio. Evite-a. Ainda não estamos no navio. Não se preocupe, senhor Kell. Obrigado, Maestro. É melhor ensinar do princípio. Correto, chefe de esquadrão. Adeus e boa sorte. Heil Hitler. Sr. Kehl. Boa sorte. Sr. Kehl. Não se afobem. Em Hong Kong, fugimos do navio. Dr. Embach, um homem ferido agora. Sim, senhor. E quando vai nos deixar? 8.7. Sr. Milkhead. Sr. 8.7. Traze rumo 76. 76. Sim, senhor. Ótimo. Capitão? Tenho a hora de apresentar o Sr. Hans Kehl, da Agência de Segurança do Reich, Divisão 4 e 5, Zona do Extremo Oriente. Ah, sim. Fui avisado a poucas horas que viria esse passageiro. Determinou uma cabine para o Sr. Kehl? Sim, senhor. Espero que tenha conforto. Verifique com o Dr. Embach. E avise-me quando este homem pode voltar ao serviço. Não foi gravemente ferido. Vá cuidar disso. Capitão Miller? Quem sabe não teria alguns momentos nos quais talvez... Depois de sairmos da Bahia, haverá muito tempo para travarmos relações, Sr. Kehl. Ótimo. Vou esperar com ansiedade. Pois eu não. Afinal, eu conheço o seu propósito no meu navio. Sr. Brunner. Maquina de bombarde. Meia velocidade. Bombarde. Meia velocidade. Não. Creio que os soldados políticos... são o sangue vital da nação. Mais mesmo que os militares. Esplêvida observação. É membro do partido, Sr. Cruz. Claro, sou. Ora, bem, capitão. Eu acho que agora tudo está em ordem. Está. Ótimo. Vejo que iniciou cedo a sua missão. Está perdendo seu tempo. Não pensei eu não ter um queixo infeccionado desta vez. Francamente, estou surpreso. Pensei que o seu departamento usava melhor os seus homens. Não precisa ser discreto. O Sr. Cruz está à par de tudo. A par de quê? Bem, estou vendo por que a segurança resolveu tomar precauções. Embora ache que o capitão beber e a perda do seu último navio... não tenham ligação. Nada sei sobre isso, mas posso garantir que esta não é a razão da minha presença no navio. Em absoluto. Mas ainda assim você estará me vigiando. Não sei por que insiste nisso. É uma longa viagem e eu pensei que pudéssemos achar um interesse em comum. Não joga xadrez, capitão? Jogo. Então, quem sabe, podíamos jogar uma partida. Sr. Kell, não tenho nem tempo nem desejo de jogar uma partida de xadrez com o Sr. Capitão Miller, eu não estou acostumado à hostilidade. Eu... Eu, francamente, não estou preparado para isso. Tem risa particular com os SS, capitão? Estou certo de que os cavalheiros da SS são muito valiosos... em terra firme. Mas tenho uma missão a cumprir neste navio. Eu não entendo por que minha presença a bordo possa afetar sua tarefa. A tripulação. Já correu a notícia de que está a bordo e estão mortos de medo. É ridículo. Pois, ridículo ou não, terei que pedir que se restrinja ao seu camarote, ao Convés e este salão. Não quero que interfira no trabalho deles, ou no meu. Quer dizer... Devo compreender que não sou livre para... andar pelo navio. Isso, exatamente. O almirandado descreveu-o como passageiro. Portanto, terá todos os privilégios e as restrições de um passageiro. Esqueceram-se de descrever o capitão não só como um tolo, mas como um mal-educado? Foi um erro deles. Capitão Miller, eu não tenho que endossar tal grosseria. Mas gostaria de sugerir um pouco mais de respeito por mim, pela minha autoridade e pela organização que eu represento. Saiba que eu sou o senhor deste navio e está sob minha responsabilidade aqui. Sr. Cruz, o senhor é testemunha de que o capitão não é apenas insultante, mas incooperativo. Farei um relatório completo sobre isso quando chegarmos a Bordeaux. Bordeaux? O único relatório que me importa, se chegarmos a Bordeaux, é que o capitão Miller chegou com um inco de malhagem de 15 mil milhas por água às inimigas. Com uma carga preciosa e com sucesso. Mesmo sem jogar xadrez no caminho. Esperava que nossas relações fossem agradáveis. Mas estou vendo que não serão. Boa noite. Se me permite também, capitão. Sou inspirado na ponte. Sr. Kjell. Isso foi o trajante. Já. Talvez. Permita que me desculpe por ele. É muito bondoso, mas não é coisa que lhe interessa. De qualquer modo, eu não pretendo me submeter. Infelizmente, o comandante deve insistir para fazer o que lhe disse. Ele estará no comando até Bordeaux. Até Bordeaux? Sim. Boa noite. Boa noite. Seu quarto começa às 8h. Está bem, Sr. Kjell. Boa noite. Provação, Kjell. O que é isso? 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 O pássaro não esteja incomodando, senhor. Não, não está. Você é um dos que vieram para este navio sob guarda? Sim, senhor. Do que é acusado? Sou um prisioneiro político, senhor. Prisioneiro político? Falsamente acusado. Não, senhor. Não fui falsamente acusado. Não fui falsamente acusado. É um exercício de botes. Todos ao seu posto. Todo mundo. Aos seus postos. Aos seus postos. Então é um pouco de shows. Agora... Aos seus postos. Aos seus postos. Aos seus postos. O que é? O que você pode fazer? Aos seus postos? Está na hora dos homens saberem a verdade. Quero falar com eles depois do exercício. Não faria um discurso nem no casamento do Führer. Portanto, fale você mesmo. Viu o nosso passageiro? Deve estar no número dois. Não. Mas ele sabe cuidar de si mesmo. Estou certo. Mas devia estar na sua posição. Talvez esteja esperando o convite pessoal. É melhor ir para o seu posto, Dr. An-Baghanseng. O Sr. Kelp. Segurem os botes. Baixem. Oficiais e tripulantes, se reúnam no Converse. Oficiais e tripulantes, se reúnam no Converse. Onde esteve? No exercício de potes. Está me dizendo que esteve aqui todo o tempo? De certo que não. Não havia salvavidas e por isso fui obrigado eu mesmo ir procurar um. Consegui localizar um neste... Nesta sua casa de máquinas, que a propósito é um lugar imundo. Este camarote não devia ser ocupado. Não estamos sendo torpedeados não, Capitão. É só um exercício. Por motivos de segurança vocês foram informados que nosso destino era a costa chinesa. Isto não é fato. Esta viagem não vai terminar em poucos dias. Serão precisos outros 80 dias. O fim da viagem será um porto da França. Gloriosamente ocupado por nossa gente. Todos os quartos de vigia serão armados. Não será tolerado o mínimo deslize. Obrigado, Sr. Cruzer. Foi muito bom. As vigias não serão armadas. O primeiro oficial interpretou mal uma ordem minha. E quanto a esses fichados... irão obedecer como todos os outros. Deba andar. Desculpe. Eu nunca fui comandante de um navio prisão. E não pretendo ser agora. Desculpe. Como vai, seu amigo Biruta, hoje? Ótimo, senhor. Esta é a primeira viagem que faço de cargueiro. Estou achando interessante. Muito interessante. O que é esta máquina aqui? O guincho. O guincho? O guincho para suspender carga. É aqui onde se guarda a carga? Sim, senhor. Como é que se entra? Pela conversa, senhor. Tem apenas que tirar a coberna. Então, não há portas de comunicação lá embaixo, de um porão para outro porão? Não, senhor. Num cargueiro, não. Você deve ter cuidado. Um dia desses, o seu pássaro acaba fugindo com uma gaivota. Eu lhe prometo. Antes desse barco chegar ao porto, vai haver um SS morto aqui. Comandante. Comandante. Entre. Espero não estar incomodando o senhor. Claro que não, comandante. Pode sentar. Obrigado. Aceita um cigarro? Não, eu acho que não quero cigarro. Minha vinda aqui é um jogo e... espero não ter errado sobre você. Posso falar francamente? Claro. Eu acho que nem eu nem você estamos... estamos satisfeitos com... espero... espero que não se ofenda seu pedir para ver seu cartão do partido. Meu cartão do partido? Sim. Este é meu cartão do partido. Obrigado. Vejo que mantém suas contribuições anuais. É. Sabe o que realmente me intriga? São as ironias das carreiras na marinha mercante. Nós temos homens como... como o senhor Miller, lá em cima. Bem, enquanto outros como você, que são alemães genuínos... na melhor expressão da palavra, é claro, são... são primeiro oficial. Mas eu não... não bati na sua porta para lisonjear você. Agora... qual é a sua opinião... sobre o modo como o senhor Miller... exerce a disciplina? Disciplina? Ele age como se estivesse levando uma carga de kimonos. Exatamente. Agora... já deve ter percebido que eu não sou um simples passageiro. certo. Eu não estou aqui para contar as garrafas de vinho que o Miller bebe. É preciso inspecionar o navio, todo ele. O senhor Miller não deve saber disso... ou outra pessoa qualquer desse navio. Sim. você terá a bondade de cuidar disso para mim. Eu vou ter de pedir para ver o seu cartão do partido, comandante. Eu dispense o título quando tivermos sós, não? Passa a vila? Sim. Sim. Sabe... eu me sinto feliz por ter pedido isso, pois se não tivesse pedido... eu saberia que não estava tão alerta como devia. Eu posso... entregar o propósito de seu pedido. Sinto muito, mas as circunstâncias me obrigam a não confidenciar com ninguém. De qualquer forma, muito obrigado. Posso lhe dizer uma coisa que naturalmente não desconhece... que nós temos prisioneiros políticos a bordo deste navio. E se eu fosse um prisioneiro político... eu não ficaria desapontado se este navio não chegasse a Bordeaux. Eu sei que devo auxiliar, Sr. Keller, mas as circunstâncias do meu superior... Pior, eu compreendo. Mas se precisar de meu apoio a qualquer momento... Eu apreciaria muito isso, mas... eu devo pensar... Mas é claro, é claro. Isso é mais que lógico. Mas enquanto penso, eu gostaria de lembrar-lhe nossa primeira obrigação. Hei Hitler. Hei Hitler. Muito obrigado e boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sr. Kell, Sr. Kell, eu sinto interrompê-lo, mas isso é impossível para mim. Eu não estou preparado para uma viagem tão longa. O senhor podia usar sua influência. Eu acho que não compreendo. Eu tenho que ser devolvido a Tóquio. Nós devemos regressar. Tenho um senso de humor muito original, Dr. Ambá. Eu sei que parece absurdo e lamento incomodá-lo com isso, mas eu tenho problemas. Muitos problemas. Dr. Ambá, por favor, todos nós temos problemas. Mas, Sr. Kell, os meus problemas são extremamente graves. São? Nesse caso, então, eu sugiro que volte nadando, pois são apenas três semanas. E a água, nesta época do ano, não está muito fria. Aqui é a Rádio Nordred, no coração da Mãe Pátria, trazendo músicas e recados pessoais para os nossos galantes combatentes tão longe em mares solitários. Muito tocante, não? Acostume-se aí, Superman. Vai nos acompanhar toda a viagem. Gostei de viajar de novo com o senhor depois de tantos anos, doutor. Olhe para ele. Vinte quilos de calças para dois de canelas. Você não era tão engraçado assim em Cape Town, era? Quando veio quase chorando para mim com uma adiantada doença venérea que achei quase impossível curar. Interrompemos esse programa para dar um boletim de interesse especial. Aviões americanos tentaram hoje sua primeira incursão em território alemão. Não se verificaram danos. Nossos aviões derrubaram onze bombardeiros inimigos. Isso ensina eles, hein? É claro. Mas o que são onze aparelhos para os americanos quando eles dizem que vão construir cinquenta mil por ano? Milkerreit sempre foi um pessimista de primeira. Se Adolf Hitler se inclinar para a guerra, ele será um lunático. Carta para uma amiga, mil novecentos e trinta e cinco. A dama gostava de colecionar as cartas. E a gestapo de colecionar toda espécie de documentos estranhos. Tenho essa informação na sua folha de serviço, Mookerreit. Mas eu era muito mais moço, eu... Hoje em dia não penso mais desse modo. Veja bem que sua mudança de atitude seja permanente, Mookerreit. E, no futuro, procurem se comunicar com damas menos sentimentais. Já conheci uma moça que cantava esta música. Lá na terra. Na terra. Faz quase dois anos. Capitão! Uma mensagem de Tóquio. Desliga o rádio. Navios inimigos notados na vizinhança. Camuflar imediatamente como cargueiro inglês. Estou subindo. Segure firme aí. Um, dois, dois... Suspenda o avombardo! Vá indo. Cruz. Venha comigo. É muito urgente. Urgente o quê? É uma emergência. Venha. Cardinal, substitua-me aqui. Sim, senhor. Cruz. Decidi incluí-lo completamente em minha confiança. Sabotagem. Trabalho inteligente. Acho que agora sabe por que estou a bordo. a minha. Minhas instruções mandam que trate disso tudo sozinho. Mas agora não há tempo. Você disse que são doze cargas e afundamento? É. Muito eficiente. Duas ou três provavelmente afundam no navio. Por isso, vamos ter que descobrir todas. Quantas há aqui? Aqui nesse forão? Duas. Onde foram colocadas? Uma está bem ali, no fim desta abertura. Corra um cabo do mastro para conversa. Comece por lá. Sim, senhor. A última está ali embaixo. O que tem aqui nesse barris? Barris? Banha. Banha? É. Algumas centenas de toneladas. De Okinawa. Para fazer margarina e felos. Temos até um pequeno embarque de chá. De Colonia. Obrigado. Agora me diga uma coisa, Cruz. Onde está o comutador geral para toda essa carga? Na casa do Leme. Na casa do Leme? Com toda certeza, a única chave está com o capitão. Claro. Nessa aqui ainda não mexeram. Está perfeita. Doze cargas e as tuas únicas danificadas estão na sala das máquinas. O burrico. Será coisa rápida com ele? Espera, espera, espera. Seja quem for, temos que esperar que ele abra o jogo. Mas o capitão deverá ser informado. É evidente que não. Nestas circunstâncias, todo mundo é suspeito. Até você. Não. Ajude-me. Ajude-me. É uma circunstância feliz encontrar um navio americano sozinho. É, sim. Estamos em rádio contato de novo comigo, Almirante. Está na rota e tudo vai bem. Para onde ia o seu navio? Austrália. E qual a sua ocupação? Assistente de cirurgia. Por que ia para a Austrália? Fazia parte de um grupo de médicos. Nasceu em Berlim? Sim. E seus pais, também nasceram em Berlim? Sim. Ora, com a moça alemã no barco inimigo? O que lhe deu a ideia absurda de que eu era alemã? Se não é alemã, o que é, então? Eu sou anti-alemã. Mais um. Mais um. Platicamente... Mais uma. Não. Mais um. Há uma. Um, dois... Capitão. Ainda estamos com sorte. O nevoeiro está engrossando. Conhece o hino dos Pura Bloqueio de Tóquio, Marujo? Nove dias longe tudo corre bem. Mais dez dias, cuidado, Marujo. Sim, senhor. Capitão, o cozinheiro preparou um strudel. Ótimo. Adoro com uma xícara de café. Outro com uma xícara de café. Um, três dias. Próximo de dia. Abrir pelo dia. Um, três dias. Um, dois. Mandei que examinassem as máquinas de novo. Pressão de cilindros normal e os giros aumentando. Deve estar se aborrecendo, Sr. Kell. Lamento não termos jogos de corpés ou uma orquestra. Eu tenho conseguido ocupar-me, capitão. Estudo do meu beliche e a vida animal. As ondas, o vento... O vento e as ondas têm sido muito bons para nós. E tem mesmo. Estamos um dia à frente do esquema. É, e a velha banheira ainda continua inteira. Creia, estou começando a me apegar a ela. Uma porção de navio, Sr. Dois códigos diferentes. Muito fortes. Os sinais estão mais fortes, capitão. Deve estar por trás deste nevoeiro. Cruz. Capitão. Sombra! Lá, eu também vi, capitão. Inglês. Classe D melhorada de Lambert de Holt. Inglês. Como nós? Três navios à proa! Comboio! Comboio! E nós, bem no meio. O que se faz agora, Sr.? Sr. Cruz. 20 graus a este bordo. Siga paralelamente o comboio. Sim, Sr. 20 graus a este bordo. Siga paralelamente. Siga paralelamente, rapaz. E acreditamos em milagres. Capitão? Capitão. Tem um destroyer. Direto para nós. Americano. Classe Benson. Quatro canhões. Dez tubos de torpedos. Mais 36 nós. Ótimo. Mande uma citação. Capitão, é uma questão de minutos. Sr. Cruz, toque o alarme geral. Não toque a buzina. Pode estar em patrulha de rotina e ir embora. Todos a seus postos. Exceto rádio, sala de máquinas e ponte. Sr. recebe uma mensagem pelo rádio. Destrói aquele identificação. Diga ao Sr. Nissim para mandar Strangang, inglês, em comboio. E mande devagar e enrolado. Enrolado? Sr. Nissim conhece o significado da palavra bar. Sim, Sr. E alguém que me traga um charuto. Alarme geral. Não use a buzina. É uma fraude. Vão nos mandar para um campo de prisioneiros de guerra. Talvez no Havaí, ao Sol. Vamos lá. Leve-nos. Leve-nos. Vamos. O que é que você está esperando? Vamos. Antes, eu tenho que cuidar de um detalhe. Agora ande. Oito centos charos. Sete centos charos. Seiscentos charos. Quincentas charos. Trecentos e cinquenta charos. Ele está mudando de rumo. Ele está se afastando. Conseguimos escapar. Pensaram que fôssemos legítimos. Não sei o que eles pensam, mas é hora de alguém acender o meu charuto. Vamos lá. Você aí. Você, Hoffman. Vamos, suba e parem as máquinas. Capitão, o destroyer nos ordenou que parássemos imediatamente para a abordagem. Aqui está, senhor. Senhor Cruz, mande parar as máquinas. Sim, senhor. Parar máquinas. Parar máquinas. Máquinas parando. Abandonar o navio. 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 Vamos afundar, senhor. Vai, Iva, me encarrego disso. Abandonar o navio. Abandonar o navio. Abandonar o navio. Soinha de vida. A CIDADE NO BRASIL Por que não está num dos botes? Não jogue sua vida fora sem necessidade Está louco? Saio do navio logo que terminar isto Senhor Cruz, pare os botes Voltem todos a seus postos Senhor! Senhor! Pranen informa que a sala de máquinas está pronta A toda força, dê tudo o que puder Vire a bombordo Vire a bombordo Vamos nos meter no nevoeiro Talvez possamos sumir daqui Timonério, quais as marcas? 1, 1, 0, capitão Bombordo, dois pontos Bombordo, dois pontos Senhor Milheit Senhor Cruz Mudança total de rumo Qual a alternativa? Ponha no rumo beta Sim, senhor 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 Connelson Sim, senhor Vão mandar nossa descrição para todos os navios desta área Mande o mestre ao meu camarote Vamos mudar de camuflagem Sim, senhor Eu julguei mal o senhor Nunca podia pensar que tentasse salvar minha vida Os senhores da SS geralmente não demonstram o mínimo de humanidade Bem, para lhe ser franco, eu não pude evitar Bem, senhores, foi Deus ou Führer que mandou o nevoeiro Graças a ambos e ao capitão também Deve dizer que usou os miolos É, ele foi brilhante Sim 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 Wilk Wright Qual é a nossa direção? Desculpe Mas o nosso rumo é secreto Você não acha que eu talvez seja uma exceção às regras gerais? Como oficial de navegação, não posso permitir que... Só esta vez, use um pouco de bom senso É sua responsabilidade, senhor Está bem Esta é a nossa atual posição Este é o curso antigo É quase rumo leste Esta cora é o novo rumo Vê? Aquilo ali é café? É Me dá uma xícara? Claro Obrigado Quer com açúcar? É só uma colher Pronto, seu café Obrigado Então este aqui é um novo curso, não? Um novo curso, sim Mas perdemos muito tempo assim Há vários dias Deve ter caído, senhor Le Filet Não, não, eu estava... Nunca pude medir distâncias no mapa Estava tentando descobrir distâncias daqui a aqui É muito fácil Comece daqui até aqui São 120 milhas É estranho, são apenas duas polegadas e contudo é mais longe que Leipzig, é Düsseldorf Tem razão Esta ilha aqui Não é perigoso chegar tão perto? Oh, não, é desabitada Sem valor tático para nós e nem para os americanos Tem uma forma estranha, como uma raia Por que você riu? É, o nome dela Ilha Arraia É certamente interessante Eu nunca vi antes Cruz, e você me dá licença, por favor Nós nos veremos mais tarde Claro Obrigado Obrigado Chefe de esquadrão Chefe de esquadrão Muito bem Vamos ao meu camarote O meu é bem aqui A farsa acabou A farsa acabou Que farsa? Está mais do que claro que não quero que esse navio chegue a Bordeaux O que querem de mim? Queremos ouvir o que tem para oferecer E se não gostarmos Informaremos o Cruze Ou o capitão Obrigado Quanto é que vocês são aí? Nós temos mais quatro Quatro e nenhum oficial? Não Há quanto tempo se uniu esses homens? Começamos a falar durante a camuflagem Depois notei que a coisa não andava bem E percebi que estava na luta contra Hitler Sei, estou cercado de patriotas Esses outros não Se chegarem à Alemanha, estão liquidados É, creio que também está liquidado Sim, eu sei E fico pensando que se foi por isso que me mandaram para este navio Bem, nós temos o mesmo objetivo Conservar a cabeça nos ombros Cada vez que tropeçamos um no outro Juntos de uma carga de afundamento Estou certo? Está E eu estava tentando desarmá-la Qual é o seu plano? Não há um plano Antes de mudarmos o rumo Íamos direto para uma armadilha aliada Uma armadilha? É, havia uns navios de guerra americanos A nossa espera, mas agora acabou-se Qual é o seu plano? Não fizemos nenhum plano É só uma chance, então Essa ilha, Arrai ou qualquer coisa? Ilha da Arrai Arrai, isso aí Que distância fica? Umas três mil milhas Quantos dias? Uns quinze dias, mais ou menos Quinze? Quinze, não é? Chegamos a passar muito perto Cerca de setenta ou oitenta milhas Milgrite Milgrite É, é só um segundo, senhor Desculpe, eu estava deitado, senhor Não faz mal Milgrite, precisamos de um relatório sobre todos os ventos e correntes do novo curso beta Sim Ou vai ser o possível? Sim, eu vou fazer Certo? Sim, senhor Seria possível Quando passarmos pela ilha, pegar um desses botes e jogá-lo ao mar? Se for à noite E se ninguém nos ir? As chances de chegar a essa ilha são de cinquenta contra um Temos que nos agarrar a qualquer chance Bem, há três cargas que ainda não pude desarmar Eu continuarei a desarmá-las Para o caso de sermos interceptados por um navio aliado Todos concordam? Sim Concordamos Parar máquinas, diminuir marcha Parar máquinas, diminuir velocidade Baixar a prancha 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 Vamos Depressa Vamos logo com isso Continue mantendo o silêncio urrado até depois transferência a prisioneiros Que transferência de prisioneiros? Devo mandar a resposta? Diga que o capitão Miller acaba de jogar o mar Comenta Um Comenta Comenta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltem aos seus postos. Voltem aos seus postos, senhor. Voltem aos seus postos, todos. Estou vendo por que foi tão teimoso no Japão. Passo-lhe agora a custódia de 15 prisioneiros. Registro-lhe os interrogatórios de todos, incluindo da moça também. Não me poupam nada. Vai achar o dela interessante. Sr. Cruz, escute os prisioneiros até o porão número 5. Sim, senhor. Andem. Um momento, Sr. Cornel Sam. Claro que ela não vai ficar com os outros. Sr. Cornel Sam, leve-a para a minha cabine, por enquanto. Almirante Wendel... Sei, sei. Sei que nova carga é um transtorno, capitão. Foi por isso que radiografou o pedido, mas não o motivo deste encontro. Teve medo que eu também terminasse desta vez? Pensamos nisso, Biber. Pensamos nisso. Já que estão aqui, não querem acompanhar-me em um drink? É ótimo. Não ia perder essa chance de cumprimentá-lo pessoalmente, penetrando e saindo do meio daquele comboio. Um feito notável. Obrigado. É consolador para um comandante que tem um mastim atrás dele. Mastim? Insistem no seu jogo, pois muito bem. O passageiro que me puseram a bordo. Pusemos alguém a bordo? Olá, Hitler. Olá, Hitler. Olá, Hitler. Almirante, comandante Bush, este é o meu passageiro, o Sr. Hans Kjell, do Departamento de Segurança. Almirante, eu tenho muito prazer em conhecê-lo. Estou encantado, Sr. Kjell, por encontrá-lo aqui. Prazer em conhecê-lo. Seu departamento não me avisou de sua missão. Não, é estranho. Eu apresentei minhas credenciais na embaixada. Naturalmente. Bem, deve ter sido autorizado depois que eu saí de Tóquio. Talvez. De qualquer forma, isto aqui não é uma incursão. Estou aqui apenas como passageiro. Sente-se. Obrigado. Bem, e onde esteve antes de Tóquio? Não estou autorizado a revelar isso. Informação secreta, sem dúvida. Classificada. Senhores. Uma coisa eu garanto. Quando deixou o porto, não esperava topar com dois oficiais do almirantado alemão. Não esperava tanta sorte. Como o meu amigo Bernard Weber dizia, quando se pode imaginar uma situação, será que você conhece o Brigadeiro Weber? Weber? Da Escola SS. Esteve lá, é claro. Ah, sim, claro. Classe de 1938. O General Ordenlicher era, então, o comandante. Tem relações com ele? Ah, sim. Era um homem magnífico. Bem, então deve conhecer o Brigadeiro Chefe Weber, o chefe da avaliação política. Weber, Weber. Ah, sim, sim. Eu já me lembro dele. Ah, vejo que fuma um cachimbo inglês. Uma observação surpreendente. Deve ser da contra-espionagem. E isso? Realmente? E, francamente, o que gostaríamos de determinar é o que está fazendo a bordo deste navio. Hum, ora, nada mais importante que ser passageiro. Mas eu sinto-me lisonjeado pelo seu interesse. Não cheguei a terminar meu comentário sobre o Brigadeiro Chefe Weber. O chefe da avaliação política. Exato. O fato espantoso é que ele não existe. Eu inventei esse homem. É claro que ele não existe. Senhores, eu não desejo embaraçá-los, mas... Isso é uma técnica de interrogatório infantil. Nós aprendemos isso nas duas primeiras semanas na escola de chefia. Mas estou fascinado por sua curiosidade. Ficará menos fascinado se lhe disser que talvez você seja uma invenção. Chefe de esquadrão Kell. Ora, senhores. Se não fosse pelo Sr. Kell, não estaríamos a bordo deste navio? Ele me impediu de afundá-lo. Eu já estava com a mão no interruptor, mas o Sr. Kell achou que eu devia permanecer do navio. E fez o que pôde para impedir-me. E enquanto ele fazia isso, sua matilha de lobos explodia o comboio. Portanto, se ele não tivesse me atrasado, e segundo, sete mil toneladas de borracha preciosa estariam no fundo do mar. Então, o Sr. Kell é capaz de belos gestos sentimentais. Isto não esclarece minhas dúvidas. Eu não vejo motivo para discutirmos assuntos que só interessam ao meu departamento. E agora, Almirante Wendel, deixe-me avisá-lo em termos bem simples. O departamento de segurança será informado em detalhes exatos da sua interferência, está certo? Sr. Kell, não permitirei que... Ora, senhores, não há problema nenhum. Basta passarmos um rádio para Berlim. Sr. Kell, excelente ideia. Isto é lógico? O capitão Miller está disposto a responder pelo Sr. Kell? Estou. Aceito isso. Não é preciso incomodar Berlim. Eu percebo que o ofendemos, mas... deve compreender a nossa... precaução. Se não compreender, quem mais? De qualquer modo, desculpe. Almirante? Eu obrigado ao Sr. por sua excelente hospitalidade. Boa noite, Sr. Kell. Boa noite. Naturalmente, eu falo com Berlim. Amanhã, esta hora, teremos o relatório completo. E até lá, fique de olho nele. Capitão Miller, obrigado pelo seu gesto. Foi muito bondoso. Vocês não confiaram nem no embalsamador. Aproveite as próximas 24 horas. Podem ser as últimas. O oficial que a trouxe perguntou o seu nome? Não. Ótimo. Vai me prometer ficar de boca fechada? Ficar de boca fechada é sobre o quê? Sobre o fato de ser... Judia? É tão difícil dizer a palavra? Não tenho nada contra você por ser judia. Ninguém pode escolher os seus pais. É isso que quer dizer? Não, não é isso que eu quero dizer. Sente-se. Sente-se. Esse é meu filho. Teria gostado de você. Mas, por outro lado, o senhor prefere me cortar a cabeça. Por que se ofende por ser tratada com respeito? Veja-nos. Seu nome é Esther Levy. Levy não serve. Como vamos chamá-la? Coren? Shapiro? Temos uma longa viagem pela frente. Arquive o seu orgulho. Poderá viver com mais conforto. E você sentir-se decente? Se quiser. Bem, então me empreste linha e agulha. Queria tornar esse traje mais atraente para o campo de concentração. ao chegar a Bordeaux, teremos perdido esse relatório. E, com sorte, talvez você encontre um meio de perder-se também. Desculpe, é o máximo que eu posso fazer. Quer dormir comigo? Ou faz isso só por ter coração mole? Eu quero que você saiba, mesmo o seu atrevemento não me impede de tratá-la simplesmente como um outro membro da raça humana. Eu vou falar sobre isso. Está bem. Na América, eu vivia com uma família chamada Godard. Milk Wright já está na ponte. Tem chance de apanhar o capitão de surpresa. Sozinho? Não, o book estará com você. Burrico, você e Hoffman dominam o guarda do Convés da Popa. Mas como vamos convencer os prisioneiros? Terei que achar o meio de falar com eles o mais depressa possível. Eu gostaria de avaliar todos os riscos antes de fazer... Não há nada que avaliar. Pense como ficará sua cara com uma corda de piano enrolada ao pescoço quando Cruz informar a Gestapo. Mas sem esses prisioneiros não temos nenhuma chance. Nem mesmo com eles. Se tomarmos o navio, estaremos apenas dois dias da Armada Americana. Mas sabe o que esta hora me parece ótimo? A Ilha das Arraias. Burrico, falou que as chances contra a Ilha eram de 15 contra 1. Quantas são contra este plano? 14 contra 1. Bem, temos que tomar uma decisão. Sim. Vamos. Vamos. Srta. Goder. Este é o Sr. Kiel, o chefe do esquadrão. Como vai? A Srta. Goder é americana. Ela estudou na Alemanha. Sim. É um prazer tê-la conosco. Será que... a minha insígnia é a perturba? Capitão, onde é o meu quarto? Logo aqui. É claro que compartilha dos sentimentos do Capitão contra os SS. E como disse o Capitão Miller, é uma longa viagem. É difícil achar parceiros de xadrez, Sr. Kiel. É evidente. Srta. Itagoda? Srta. Itagoda? Quem é? Posso lhe falar um momento? Há uma fresta por baixo da porta. Deve ser fácil para você rastejar por ela. Todas as manhãs, as sete, um oficial e dois tripulantes... supervisionarão os exercícios dos prisioneiros. Depois desta tarefa, as armas serão trancadas na sala de armamentos. Soube que as escotilhas do forão dos prisioneiros foram fechadas ontem à noite. Deve adorar banhos a vapor. De agora em diante, as escotilhas permanecerão parcialmente abertas... e, portanto, os quartos regulares nesta área serão armados. Eu sempre agi em nosso benefício, Sr. Não do nosso inimigo. Bem, não vou deixar que isso estraga o meu apetite. Alegra-me com isso. Vamos lá, menino. Vamos, vamos. Existem regras internacionais. Mais depressa. Isso. Vamos, vamos. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar para lá. Arexamos isso para eles? Eu queria estar lá quando tentar fazer essas aves se juntarem à Gestapo. Será um prazer um dia fazer uma visita à América, hein? Isso seria magnífico. Por enquanto, vamos comer. Obrigado. Vamos andando. Vamos. Vamos. Vamos andando. Vamos. Vamos andando. Vamos andando. Vamos andando. Ei, você. Chama o Dr. Ramba e você leva-me à enfermaria. Vamos. Siga-nos, você. Capitão, emergência. Temos um prisioneiro ferido. Não podemos despertar o Dr. Ramba. Traga a morfina. Está feio, sim, mas tenha calma. O que há? Aqui não tem morfina. Vou buscar. Você pode ser útil. Vá até lá e ajude. Você, lá em cima, e nós suando na masmorra. Essa raça sempre acaba no macio. Cale-se. Cale-se, seu alienado. Estamos cheios de ouvir suas sujeiras. O que é isso? O que significa? É porque eu sou judia. Onde esconde a morfina? Esta maldita febre sempre me ataca. Onde está a morfina, Ambach? Morfina? Não há morfina. Não. Ela é minha. O senhor não pode ficar com ela. Ela é minha. É propriedade particular minha. O senhor não pode ficar com ela. Eu morro sem isso. Eu morro sem isso. O senhor não pode ficar com ela. Ela é minha. É minha. É minha. Você vai viver, Ambach. Dizeram-me, viagem pela costa chinesa, só uns poucos dias. Mentiram para mim. Tenho que tomar. Tenho que tomar. Eu tenho que... Quer que eu limpe isso agora? Quando um ancho-tia asquerosa se instala na enfermaria. A senhorita Levi é perfeitamente capaz de cuidar disso. Senhorita Levi. Então sabia? Já pensou no efeito entre os oficiais e os sonhos? Eu não sabia que era contagioso. E você, o que tem a dizer? Eu acho que não está bom na cabeça, mas afinal, é o senhor do navio. E sou mesmo. Cuide dele. Eu garanto que você fará melhor do que eu. Está dizendo que ela continua no camarote? E que vai alimentá-la no salão? Mantenha os privilégios da moça. O camarilho terá prazer em servir suas refeições na cabine. Se isso lhe parecer demais... Devo lembrar-lhe as consequências que... Reconheça essa palavra. Se todos os alemães tivessem se conduzido assim... Onde acha que estaríamos hoje? De certo não onde estamos agora. Está falando com o membro do partido. Aqui não é escritório do partido. Capitão, é bom lembrar-se que nada. Nada mesmo me disse a dona. Nem mesmo um copo de rum da Jamaica. Agora escute-me. Estou há muito tempo de marparaturar isso. Conheço a conversa de vocês. Assumo a responsabilidade pelo que faço. Vocês, moços... Deixam o mundo sem fôlego. É a sua hora, eu sei. Mas para realizar seus sonhos... Precisa... Precisa de algo mais do que brutalidade. Precisam, se é que conseguem de certa piedade. O que pode saber de nossos sonhos? Sinto-me bem agora. Obrigado. Não vou maltratá-la. Nem vou lhe fazer mal. Escute, fique quieta. Se gritar, vai apenas por sua vida em perigo. Entenda que eu não sou dos SS. Sou um alemão trabalhando para a espionagem inglesa. Tenho planos para tomar este navio. Agora eu vou tirar a mão de sua boca. E não quero que você grite. Não grite. Eu não sou da SS. Eu sou do serviço secreto inglês e planejo tomar este navio. Não acredito em você. Não tem alternativa. É uma judia a caminho da Alemanha. E se dá valor à vida, precisa da minha ajuda. E eu da sua. Como é que eu posso ajudá-lo? Não posso tomar este navio sem os prisioneiros americanos. E posso precisar de você para contato com eles. Por que não faz contato você mesmo? Eu vou tentar. Mas a mensagem me denunciando está a caminho de Berlim. Se chegar pelas oito da noite, quando há mudança de quarto, terá que entrar no porão e os persuadir. Eles não acreditariam em ninguém que está comigo. Se nosso plano tiver sucesso, acabaremos com esta guerra idiota em poucos dias. Acha que a guerra é idiota? Todas as guerras são idiotas. Uma não é diferente da outra. Então por que está aqui? Garanto que eu não escolhi. E foi tudo por chantagem de um inglês. Aos acordes de Moza. E não estou interessado nesta guerra. Não me importo quem ganhe ou perca. Mas eu estou interessado na gestapo. Você não faz ideia do que eles são capazes. Como... Como forçar... Forçar-me a ter relações sexuais com meu irmão? Ou coisas assim? E talvez... Matar Bernie se ele não conseguir fazer sexo comigo? E depois... Fazer com que eu durma com todos eles? Todos os 17? Hora após hora... 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 Osmães... Edicinho! Calhe-se! Enquanto você ouvia o seu Mozart... Meu pai e minha mãe foram mandados... Para a câmara de gás onde eles foram mortos! Ainda quer me informar a respeito da Gestapo? Saia daqui! Saia daqui! Saia daqui! Alô, marinheiro Emil Brinkmann. Seu pai, o general Frank Brinkmann, recebeu a cruz do cavaleiro com espadas. Magnissa Mark Leite, esperamos que esteja vindo. Seu irmão Major Martin Leite recebeu a cruz do cavaleiro depois da audaciosa missão de bombardeio sobre Rostov, na frente roça. Alô, capitão Ralph Miller, em serviço no extremo oriente. Seu filho, tenente Carl Miller, comandando um barco torpedeiro ao largo da costa da França, tendo afundado seu quinto navio nos últimos três meses. Sendo o quinto o navio inglês Carapace, recebeu a cruz do cavaleiro. Maravilhoso. Meus parabéns, senhor. Este é um grande momento. É adequado de ser, capitão, que todos em seu comando se sentem honrados. É muita bondade sua, senhor Cruz. Obrigado. O Carapace. Vamos ver sua tonelagem. Deve estar no tabô. Meus parabéns, capitão. Deve ser um momento de orgulho. Obrigado, senhor Carl. Entra em cima. Olá, como vai? É um prazer vê-lo. Você viu quem está aqui? Temos um grande problema a resolver aqui, mas vamos ver. O Carapace está na página 131, senhor. Olha aqui. Ah, peraí. Ei, Richard, ei, Carl. Está bastante bêbado. Metade do navio pode ouvir? Pode. Fale-me nas consequências. Fale-me nas consequências. Leia-me a sentença. O que é pior? Fazer a guerra ao seu lado? Não é crime. Você é um pobre idiota. Ela ergueu sua voz contra eles. Você não conhece as consequências. Não seria formidável se você acabasse não sendo um SS coisa nenhuma. Eles o transformariam em um canibal. O mais maravilhoso. O mais gentil. Viva os animais! Ocupem seus postos. Todo mundo. Diga todos os oficiais para se reunirem imediatamente no salão. Sim, senhor. A situação de que falamos aqui está. É preciso de você como testemunha. O trabalho está demorando. Kel não vai conseguir. Eu, sim. Claro, está de porte, mas isso passa. Eu fiz esta anotação no diário de Porto. O capitão Miller está mental e fisicamente responsável, devido ao abuso alcoólico. O Dr. Ambach confirmará isso. A Kel não confiava nos diagnósticos malucos desse dopado. Sr. Branner, a doença de Miller é crônica. Estava bêbado quando seu último navio foi torpeteado. É difícil de acreditar. Sr. Kel? É uma infelicidade, mas é exato. E nestas circunstâncias, acho que devemos apoiar o Sr. Cruz. Para a proteção desse navio, eu assumo o comando. Informe seus homens. Levantar. Capitão Cruz. Capitão Miller não compreendeu. Eu não posso viver sem isso. É para a minha saúde. Vai receber o que precisa, mas não morfina. Esta aqui foi apanhada tentando entrar no porão dos prisioneiros. Sério? Talvez seja para onde ela prefira estar. Não há nada. Levem-no para o porão junto com os outros. Podem ir. Sabe, eu não quis interferir, mas isso é revoltante. Obrigado por sua ajuda, Sr. Kel. Sério? Sério? Está em ferro? Sim, Sr. Disseram-me que o Sr. agora é... Exato. Tomi, costura quarta divisa não manca. É um regulamento. Sim, Sr. Sim, Sr. Sim. Se der certo, eu quero uma cadeira na primeira fila... quando pegarem Cruz e o Mastro. Os homens estão prontos? Sim. É bom que estejam. E se a moça não conseguir convencer os prisioneiros? Então terei de descer lá na mudança de quarto... e convencê-los eu mesmo. Muito bem, mas vai demorar. Supondo que acreditemos nesse Kel. Qual é o plano? Comecem um incêndio aqui embaixo. Gritem então a plenos pulmões. Subam pela escada e quando chegam em cima... gritem, espalhem-se e... Está brincando, menina. Estarão lá em cima esperando para nos encher de buracos. Não, o incêndio vai atrapalhar os guardas... e os homens de Kel os dominam. Ninguém vence uma batalha só gritando. Precisamos de armas. Vocês terão armas? Armas, armas. Onde vão arranjar armas? Um dos oficiais está conosco. Ele ataca o capitão e toma a chave da sala de armamentos. Todo projeto é doido. Eles que tentem sozinhos. Estão em minoria. São nove contra quarenta. Então... Então nós entramos, é? São dois contra um. Contra nós. Calma! Vamos supor que estamos no círculo Kel. Ganhamos uma xícara de café e uma passagem de primeira para a porta do ouro. E depois? Depois nós tomamos um porco. Dormimos no mesmo. Lá numa banheira de cerveja. Vamos ver se ainda tem garota no Chanes Bar. Espera pra mim, eu voto sim. Ora, não banque o herói. Olhem, ganhe um beijo, um drink e duas semanas de licença. E depois volta pra linha de frente. Pra nadar em óleo fervendo e fritar feito camarão, não é? Acho que devemos votar. Eu sou a favor. O que você acha? Eu estou com você. Bom, rapaz. Bem, eu também entro. Vamos, pessoal. Vamos, eu entro também, sim. Vamos, gente. Contra cinco? A maioria decide. Decide uma obra. E aqui não é congresso. Certo, vamos tentar sem vocês. Tenta nada. Arrependi isso e ele mata todo mundo. Ah, não é verdade. Nós vamos... Vamos o quê? Acham que esses bastardos enforcam vocês e nos mandam sorvete para ficarmos de fome? Posso aqui? Comecem um incêndio aqui e eles mandam que estamos todos metidos nisso. Ele está certo. Olhem, eu sinto muito. Nós corremos o risco, mas... Temos que ser todos nós. Eu prefiro me arriscar num campo de concentração. Bolas, eu preferia que fosse aqui mesmo. Você e eu também. Não fique nervosa, meu bem. Somos todos boa gente. Claro, claro. Vivíamos muito sozinhos naquele Delfim Azul. Se você passasse um tempinho com a gente, podia ter nos divertido. Menina, não vai faltar tempo de agora em diante. Você só presta para alguma coisa. Pare com isso! Você pode servir, se quiser. E você? Ou você? Todos vocês? Mas faça que cumpram sua promessa. Faça que cumpram sua promessa. A hora que cumpram. O que é isso? 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 O que é isso?